né, sei lá, não vai dar vamos tal dia vocês podem? é complicado a gente juntar juntar gente e fal não, não não você juntar, tá ligado? não precisa exatamente salve nossa, nascemos longe, hein, mano mesmo esquema, limpar os raiders, pá perfeito tá bom calminha, tranquilo, eu não trouxe comida, mano isso que azedou o pé do frango eu trouxe uma tuchão com uma água aqui, qualquer coisa não, vamos ter que fazer o caminho aqui, se é bear, né são meio plantes, sou infelizmente, nessa situação aqui é complicado não, a gente vai ter que matar geral, então, logo de cara relaxa, que eu sou baludo não tem amigos assim no chat mas aí eu poderia ser o intermediador, falar galera, quem tiver afim de jogar lá pelo discord tem um aqui nessa árvore da frente mas aparentemente não tem ninguém morri morri sentar direito, mano eu tô sentando torto, velho Gabson, obrigado pelo sub beludinho obrigado pelo praia, beludinho valeu demais pelo apoio, viu brigadão nossa, tive uma ideia de ad top agora, hein cara, às vezes eu fico falando com o chat e eu esqueço, viu, mano se quiser colar discord depois mais fácil ah, eu eu tinha perguntado lá, porque meu botão pra falar que é bem ruim, cara como é que eu faço pra entrar ali é, você tem que vincular sua tweet com o discord, aí vai liberar a salinha pra você você entra na sala guardando, eu te movo ah, beleza eu faço isso quando a gente pegar um cover aqui os joguinhos que o Leo joga não podem ser transmitidos na live aí é complicado, né melhor ainda, eu crio um canal no discord com foco somente nisso que eu tô falando é, então, ó tem o sub-day dá pra criar uma sub-categoria, por exemplo a Valorant aí eu falo fala, galera o Albi o Albi, ele é sub tem interruptor opa, espera eu preciso matar aqui, peraí que eu fui matar esse que ele não era na avenida vai sair, deixa eu pedir esse, moleque cadê ele? tem mais skev aqui, eu vou dar um abzu, tá? tá por aí o skev correu porque o pau virou Michel Temer Michel Temer tá maluco quem que botou a voz de Michel Temer aqui em mim? ele correu pra cá, cara deixa eu pegar isso aqui atrás tô ligado é, ele tava lá você notiu, você notiu não, nem olhei ele a voz mudou minha voz tá normal mudou a minha voz? mudaram a minha voz, mano aí é fogo procura vambora, vambora uma pastilha tá ruim minha garganta? a voz... cadê você, amigo? tô aqui atrás, tô aqui atrás tava dando um zoio no Discord ali bom dia, bom dia, bom dia, bom dia as missões de marcar os trecos que tu já fez marcar tanque, combustível eu tenho um monte de missão aqui, mano esse mapa aqui é meu karma agora tem um monte de missão matar os skev lá no chalé falta matar oito hougues né o que eu tava falando meu irmão, então vamos pensar assim o Albi tem interesse em jogar o Vavá aí a gente fala assim galera Vavazinho aí o Albi vai quem tem interesse em jogar aí o Albi fala lá eu aí o Albi aí o pessoal que quiser jogar Vavá fala eu e aí a gente começa a ver um dia tá ligado? quando você liberar ela você tem que marcar essa caixinha da esquerda do container cinza aí essa caixinha da esquerda vem no pezinho aqui aí fica mais fácil já se tá vendo cargo X parte 4, né? exato naquele containerzinho a caixinha da esquerdinha ali da quininha você marca ela porque você não falar pra Lavrão esse cassino? e foi pro abraço cara sei lá por que você fala palavrão? por que você fala palavrão? por que em vez de você falar cassino você fala palavrão? tem outra missão também da terapêutica tem que pegar uma mala não sei se você já fez com certeza não você já zerou as missões tudo? não ainda tem umas aqui vê se tu não tem ela aproveita aí a missão é aqui na frente como é que é o nome? cara, eu não lembro eu tenho que long road matar Skev na avenida é segure around ué segure the area around the helicopter at the water tratament plant tem que matar os rogues lá mas tá 0 de 20 é find the data water pump ai tem que encontrar a data é que as missões estão meio bugadas tu pode ter matado e não tá contando agora ah não faltava 8 não tava 8 aquela hora espera, peixe, nada eu preciso encontrar os documentos aqui no galpão aqui do lado aqui, é rapidinho também podia ter pego na outra esqueci esse documento ai é funk porque tem que entrar lá no não, é facinho não, mas é facinho mata os rogues aqui, ó já vou dar uma bala aqui no rogues ó manda perfeitinho aqui da praia você mata o primeiro tá ligado? tá ligado tá ligado tô ligado tô um pouco ligado viu entrei na sala ali, jogando não tá deixa eu mover ali aí cuidado aí que ele não morreu não ele não morreu não, viu tô com um lag mano, errei o tiro nossa tô errando tudo cara perdi a skill eita tava falando aqui mutado cara foi mal salve eu acho que o da esquerda ele voltou na montada da granadeira viu voltou não voltou não então tô vendo demais era pra você que tinha voltado a granadeira não, eles me viram não, foi em mim foi em mim deixa eu deixa eu dar um timing pra ver se eles acalmam os nervos segura a respiração segura a respiração tá acendendo a lanterna nem sabia que tinha lanterna na minha arma mano que segura a balde que segura a respiração que segura a bala que segura a respiração ele voltou pra montar da esquerda viu da granadeira cara, não é possível não é possível não é dia hoje perdemos tava mandando tom ver na outra ah, ele saiu de lá acabou de sair é esqueci que a gente tá no discord não, a bala não tá pegando tá vazio pelo jeito tá bom pelo menos a gente faz um dinheirinho ali a gente extrai no norte a gente extrai no norte fazer um loot ali cara tô errando todos os tiros não voltou nenhum lá ainda acho que agora eles vão demorar pra voltar opa, tá voltando um ele vai subir nessa torre ali quer ver? será? ele passou correndo lá você viu? eu vi é melhor você atirar porque tá difícil caraca, mano eu não tô acertando os tiros, cara na real tu deve tá acertando só que os bichos é tanque, né velho porra, louca ruim do caralho era eu mesmo que tava matando os rogue com outro scav matei os dois lá, tá? matou? boa, bora avançar então vem cá bom eu acho que eu matei eu vou ali na pedra eu vou matar o da montada pra gente poder avançar pela praia sem tomar tiro perfeito aí você dá o cover é quando eu pegar a praia você vem que eu te dou o cover tá olhando aqui aqui eu posso tomar ó tem cara nas costas não, a gente tem que ir pra trás tá em cima do morro aqui não, mantém o cover se eu morrer ali aí você marca meu corpo os cara não me ilutear morreu os dois na granadeira, viu? os dois na granadeira? foi ó, estranho o crown era meu você roubou meu crown, cara eu sabia que você ia pegar meu crown ah, mano meu crown não vai voltar não sei esqueci de avisar é que tem um jeito de matar ele aqui é, sem ele me atirar que eu me expuso demais deixa eu ver essa daí hard drop drop na hora 10 cuidado aí assim eu ia quebrar dá pra cima mais canto não esqueci de entrar alemão que vai cair assim é é que ela é queira que die wr vai caiu caiu aqui Ele caiu, ele caiu lá no trem. Mateu da montada, vou recor... Tem alguém perto de mim aqui, cuidado. Eu tô olhando, não vejo nada. Marca em cima de mim aqui, eu me passo. Outro na montada, será? Eu vou ir pela praia, tá? Beleza, quando eu terminar esse serviço que eu for. Quando você pegar uma posição boa. Pode vir vindo já. Na real, é seu pé e... Pé no pai que ele cai. Tem cara na direita, lá em cima do túnel. Da rua, da rua. Cuidado. Morto, morto. Tá coverado. Tá agradecido. Eu acho que tem alguém no drop, porque teve tiro. Eu vou avançar no drop, tá? Vamos lá. Não reload. Eu acho que é a bala que tá ruim, mano. Que é essa bala 855 aqui. Aqui em cima de mim? Em player? Acho que o cara tá indo pro loot, velho. É, eu vou pela rua aqui, tá? Eu vou avançar. Ah, é tu que tá no... Não, eu tô na areia. Eu tô na areia, na praia, avançado. Já passei. Sabe aquele lugar que você me encontrou? Eu tô quase lá. Eu não tô perto de tu. Pode matar aí. Eu tô em cima das pedras. Mas tem um cara que tá na rua, tá? Na rua. Vou olhar pra rua. Eu tô indo pras pedras aqui. Tem um cara que tá por aí. Vê se ele tá morto no carro, embaixo. Tem um carro mais pra... Aí embaixo de ti. Aí, ó. Aí, ó. Acertei. Tá na frente dos Raiders ali. Pegou o loot do Raiders, se pá. Filha da puta, eu sabia. Opa, desculpa. Oh, oh. Cala, cala. É, eu ia falar. Ele pegou o loot dos Raiders. Pegou o loot dos Raiders. Rafadinho. Tá machucado. Ele tomou tiro. Ele chorou. Ele tomou tiro meu também. Como é que não morreu? Ah, não, cara. Você vai lootear nossos Raiders? Divide pelo menos aí. Tivemos todo o trabalho de matar. Todo mundo tirou nas costas e não morreu. Eu acertei nas costas também. Ah, não. Vou deixar barato não. Vou lá encrencar, velho. Vai lá, vai lá. Dê o cover daqui. Oi. Só não morre, que ele tá... Se for pra morrer, que morra como um rato. Tô avançando aqui. Tá? Tô nas pedras. Tá bom. Dá uma olhadinha lá na... O que é? Não morra. Você foi na tristeza. Tem que vender o curso de palavrão pra ele. Tô sabendo que tu tá aqui. Vamos dividir esse loot aí. É dividir o loot? Eu não divido não. E aí, achou ele? Não sei se era ele. Era um de chapéuzinho? Um de chapéuzinho. Era ele, então. Era ele? Era. Ai, meu Deus. Eu vou atrás do drop ali, mano. Eu tô nos rogue aqui. Cuidado aí, viu? Eu vou lá ver se eu acho o drop. Nossa. Tô vendo o drop. Pegou dos rogues? Parece que pegou. Mano, mas esses rogues nunca vêm com arma decente, cara. Que triste ter arma não bala. Matei o rogue da montada aqui. Vamos ver se eu consigo matar os outros lá de trás já. Vou botar uma bola na cabeça. Vou ver esse meliante ali, rapidão. Não vou por aqui, não. Vou por aqui, não. Tá, vou ir no loot ali. Eu tô vendo o loot, tá? Tá aqui na esquerda mesmo. Como é que esse meliante saiu por aqui? Hoje eu aprendi um palavrão na live do Faw, ô louco. Ô louco. Ai, que não me comam vivos, seus rogues safados. Ai, oi. Eles tão te atirando? Não, mas tô com medo. Alô. Alô. Não, tem um cara aqui. Hoje eu aprendi um palavrão. Na paz, na paz, tranquilo? Pô, já lutearam aqui, mano. Vem cá, tem um corpo aqui. Vem cá, na paz, na paz. Na paz. Tem um corpo aqui, vem cá. Cassino. Já lutearam aqui. Que isso, esse cara é rápido. Já lutearam o drop. Muito rápido, que isso. Era isso, Kevin, ainda, porque deixou até uma trisip aqui. Levou tudo, rappelou tudo. Tô correndo aí contigo, Paulo. Cara, o cara rappelou tudo, irmão. Deixou nada. Como é que o cara chega tão rápido, né, velho? Não faz sentido. Pô, ele morreu porque os rogues atirou, né? Tem que atirar ainda. Levou o drop inteiro, irmão. Agora, onde o formidante morreu? Lascou. Pegando aí. Ah, tu tá bem no fundo, né? Tá bom. Então, o rogue dali atirou. Se ele atirou... Eu preciso ir ali. Vai ir nessa estação aí? Eu preciso ir nessa... Eu preciso ir nessa... Nesse galpão aqui. Vou pegar uns negócios ali. Eu tô aqui do lado da estação. Tá. Pô, os escreve aqui é muito rápido, cara. Não dá tempo de você matar e lutear. Quando você faz um, você faz outro. Se tu mata, eles luteam. Se tu esperar eles matar pra tu lutear, Também não dá coisa, pô. Só rápido. Ele faltou? Foi. Matei um raider na montada. Pô. Eu tô aqui fora, viu? Tá. Eu vou pegar o negócio aqui rapidinho. Cuidado com o galpão. Já eliminei. Você luteou os dois skeves? Só tinha um que tava com o loot. O outro desapareceu. Não tava nem no cara que eu matei. Ixi. Eu tô com um M4 aqui que eu dropo pro time. E no cara tinha o quê? O cara não tinha nada. Ele tava com SKS, pelado. O outro que tava, ele tava com um M4 aqui. Vagabundinho aí. Tá bom. Só atrás, tio. Tô olhando pra esse prédio ali também. Esse pé da frente eu não vejo nada lá. Cara, matei um de lá de trászão. Falta os... O helicóptero aí no meio, só não vi nada não. Não vi nada no helicóptero. Vou olhar o galpãozão. Você tem granada? Tem. Guarda elas aí que a gente vai precisar. Tá bom. Você vai entrar aí? É, eu tenho que ir ali matar os rogues que tão ali, né? Vai, eu vou correr aqui junto, então. O ruim é se eles estiverem embaixo. Aí. Eita. Nossa, escreve, 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 escreve. Aonde? Do trem. Escreve normal, né? Quer ir ali em cima no trem? Eu venho por baixo, você vai por cima? A gente fecha o cerco. Pode ser. Cuidado com aí que tem minas. Tem que dar a volta pela rua. Tem que ir lá pela esquerda, né? É. Bom, eu corri aqui, viu? Ai, meu Deus. Não me mata, senhor. E não explodo também. Eu gosto de mina aqui, é uma tristeza. Você não pode pisar em nada diferente que você morre. Tem que ir na estação aqui, tá? Tá, eu tô aqui já, bem avançado aqui. Tô quase na porta aqui dos rogues, tá ligado? Aham. Tem escreve. Tem escreve aqui pra frente, escuta. Matou? É em tu? Matei um. Foi, mas tem mais um. Tem mais um. Tá. Que lindo ver você jogar Tark's Ops. Boa tarde, boa tarde. Cara, eu vou ter fome, hein? Já, já, já. Eu tô correndo. É eu. Tá, eu vou precisar que você jogue uma granada lá na porta, ver se os bichinhos correm, mano. Só que você vai ter que jogar pra esquerda. Ah, ele já apareceu aqui, velho. Ah, ele tá andando fora. Morto. Morto. Ai. Quer que eu joguei na frente, ó, mano? Não, você tem que jogar lá dentro, aí senão eles não correm. Lá dentro? Ei, eu não sei se acerta, não. Não, pode vir aqui, tá safe. Eu tô aqui na entrada, no caminhão. Pode chegar até perto da porta, ali. Tô marcando a porta, não tem ninguém, por enquanto. Tô marcando a porta, na posição tática agressiva. Corri. Ai. Não, pode vir. Toma não, confia. Tem coisa morta aqui já, velho. Tem raider? Rogue, quer dizer? Tem, tem, tem. Ah, eu tô com medo. Esse é ruim, esse é ruim. Eu tô aqui, tem um. Um só? Dois. Tem um aqui do lado, que não sei se é, viu? Isso é, você escreve. Ó, pega isso aí, ó. Pega isso aí, ó. Isso é ruim, porque agora quem que matou esse esmelhante? Foi, pode ter sido esse escreve aí. Esse escreve é um herói, cara. Peraí, peraí, peraí. Não, 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 não joga agora, não. Eu ia fechar. Ah, tá. Que bala será que eles estão? PS, ah. PS eu não quero. Cara, esse aqui tá com um Gen 4, velho. Só que tá zerado. É, foi esse escreve mesmo que tretou com eles. Ele tá em cima. Granada e tudo esse escreve aqui, meu amigo. Razimult. Tem um equipado aqui, ó... Opa, se tu quiser. Cara, eu... Pode pegar se quiser, mano. Não, tô bem pesado. Já até drofei do corpo do cara, né? Opa, esse cara tinha uma bala de canhão, velho. Tá. Não tinha comido, meu aliante. Ó. Tenho duas granadas, cara. A gente precisa marcar a porta. Um de cada lado. Fazer uma de luz lá, pra não gastar granada. É, joga, joga. Não, eu tô com seis granadas, gente. Pera, 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 pera. Tá com... Tu tá com... Tá com a bundinha ligada, viu? Bundinha? É a lanterna da... Você pegou? Ó. Olha, se sair é... Eu vou granadar. Eita, tô com fome. Nossa, eu tô com fome. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, tem aqui. Tinha um... Leite condensado aqui, aqui. Tem? Tem aqui. Eu vou tomar ele, então. Pode ser? Pode. Porque eu também tô me ficando. Aí. Então tem mais dois Raiders, tá? Rogues, no caso. Cara, tá difícil isso aqui, mano. Invadir isso aqui, mano. Tem que jogar granada pra esquerda? Ou pra direita? Essa é a pergunta. Eu vou jogar pra esquerda, você joga pra direita. Bota a cara, vagabundo. Pera aí, que eu vou jogar mais um pra esquerdinha. Tem ninguém, não, mano. Nem gritou, né? Nem gritou. Vou avançar pra esquerda aqui. Beleza, pra direita. Ai, me viu. Tence. Tá vindo, tá vindo. Você tá protegido? Você é que tá curando? É, tomei bala. Quem me matou varado? Ah, não sabia que essa porta varava. Matei um? Morri, tem mais um só. Me matou varado, não sabia que a porta varava. Ah, mano. Eu não sabia que a porta varava, juro. 22, 46. 1, 2, 3, 4. Sim. Ah, matei 5. Falta 3 ainda. Tomei um pre-fire ali. Oh, não sabia que a porta varava, não. Que bad, cara. Tem 2 ainda. Nossa, mas tinha mais 2? Então. Quantos Raiders tem no jogo, mano? Caraca. Se quiser dar uma olhada. Tem um vagabundo ali ainda. Caramba. Não, boa sorte aí. Já venho. Morri, morri, morri. Morreu mesmo? Que isso, cara? Ai, meu Deus. Arizona. Foi esse aí que me matou também. Me matou varado ainda. Eu tomei varado também. Geralmente são 6 aqui. Nossa. Z, dobra do frango. Perdi. Eu tomei 3. Tira o GM855 no peito. Que isso, cara? Cara, eu tomei varado ali que nem deu pra se defender. Tô hashtag chateado. Ah, é 2, então. Tanto de loot que a gente perdeu. Que bad. Mas você errou o tiro que não costuma errar. Cara, então. Eu achei que era o amigo, mano. Por isso que eu não atirei de primeira. Aí, quando eu fui atirar, que eu percebi que não era. Eu não podia ter deixado a minha cara mais tempo, entendeu? Nacilda, velho. Olha que ali os caras passam, escrevem. 100 mil. Cara, falaram que tem 6 aí, nessa região. Que isso? Até 6 skebs nessa região aí. Tinha 2 mortos fora. Ainda tinha 2 dentro. Um que eu matei e outro que tava lá no fundo. Não é possível. Ah, que vacilo. Mas é isso, falo. Obrigado pela game. É isso, valeu, mano. Almoço aqui. Bom jogo pra ti, cara. Vai lá, mano. Obrigado por jogar, viu? Falou. Volta sempre aí na live. Ah, eu volto sim. Pode deixar. Tchau, tchau, cara. Falou, valeu. A primeira vez que vota o sim no Fal... Caraca, eu morri, né? É verdade, eu morri. Putz. É... O Fal vai viver? Não. Escolha o resultado. Não, o Fal não vai viver. Eu deveria ter apostado mais. A Mavis tinha razão. Hashtag, a Mavis tinha razão. Nunca mais aposto em ti. Desculpa, galera. Não deu, né? Fazer o quê? Deixa eu ver, chat. Eu tenho essa arma aqui que tá da hora. Mas pra... Pra Shory... Pra esse mapa aí, eu prefiro outra. Prefiro outra. Ganhei milzinho, tá bom? Ah, tá no lucro, né? Poxa. Saiu no lucro, né? Deixa eu colocar... Qual que era aquela mira que eu tava na primeira lá, mano? Aquela mira é boa, velho. O raio nunca caiu no mesmo lugar. Sabia que você ia morrer. Entendi. Entendi. Tá vendo, né, chat? Pessoal, ao invés de torcer pra mim... Me incentivar. Não. Quero mais é que você morra. É, esse é o tipo de coisa que eu ouço. 75 mil, uma Razor? No Jagger ainda? Que isso, cara? Que isso? Que isso? Ó, eu não vou não. Tá maluco? 75 mil? A Vudu é boa? Eu não sei se a Vudu é boa. Essa daqui é qual? Oi? Cara, eu vou investir. Vou investir numa mira top. Vou investir, chat. Investir. Fiz um investimento. Investimento, chat. Investimento dos grandes, inclusive, viu? Vudu é boa e barata. Depois eu testo a Vudu. É que eu queria jogar com a Razor. Faz tempo que eu jogo com ela. Vou até com o Bastion. Já que é pra ir pesado, vamos pesadão. Mas a testa do Fall é um lugar com larga extensão. A probabilidade de cair um raio de novo é significantemente grande. Entendi. Ah lá, o que eu tenho que ouvir. Cientificamente, o raio cai sim. Mais de duas vezes no mesmo lugar. Ninguém, 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 ninguém. Cara, eu tive uma ideia de AD top, hein? Eu vou anotar, senão eu vou esquecer. Posso anotar, chat? Vocês permitem? Tuduru. Eu preciso anotar. Ah, cadê o Mike, mano? Ele falou que ia lembrar e não me lembrou, né? Spiritfire, sem a peruca, a testa chega até a nuca. Ô, louco. Guido God13, obrigado pelo sub com o Prime, valeu demais. Que isso, valeu por apoiar, Guido. Obrigadão pelo Prime, bem-vindo à família, viu? É... Não esquece de participar do sorteio, mano. De Elden Ring, BF Ultimate. Chat, esqueci o que eu ia fazer, mano. O que eu ia fazer? Anotar o dé... Tá sabendo. Acertei. Então... Adoro a memorable pequena, cara. Tánicos... Tá neuen. Tchau. Calma, chat KK Cassino Vários sub-gifts Que isso? Tafa de Tafarel Mandou 5 sub-gifts Meu Deus Gente, alguém tem notícias do Fire e Falcon? Tá desaparecido Eu não vi ele nem no chat Nem nada O Fire e Falcon tá desaparecido Tafa de Tafarel, obrigado pelo sub Valeu demais, mano Dizem que ele tava triste ontem O que aconteceu com o Fire, mano? Tô preocupado, velho Ninguém tem contato com ele, não? Ninguém tem contato? Ninguém tem contato? Ninguém tem contato com ele de Tafarel Não tem contato com ele, não tem contato com ele de Tafarel Pronto, anotei, anotei, anotei Tá, o... Anotei, pronto, chat Anotei o que eu ia anotar Mas acho que era zoeira de carnaval Ah, o Fire Falcon Tá pulando o carnaval, né Fire Falcon tá pulando o carnaval Agora tudo faz sentido, caramba Agora tudo faz sentido Fire Falcon tá pulando o carnaval Ia dar um presente pro Fire Falcon hoje Ele sumiu Ele sumiu, né Bora Pô, vamos uma disqueve antes Na Factorium Presente, é, é presente Fiz um Reddit da família Cadê o Metz pra me ajudar a moderar? Você fez mesmo? Não consigo dar sub F Caraca, Cross Como é que você... Você recuperou sua conta? Você conseguiu recuperar sua conta, Cross? Gostei dessa camisa nova, Fal? É vermelha, né? Cross out? Leonardo Dantas Como é que você tá, Leonardo Dantas? Quem me dera, criei outra Caraca, velho Olá, olá E tu te acabei? Pau, você vai jogar Elder in Ring ainda? Não vou não, Clay Já joguei, já Já joguei Já parei de jogar Para de me xingar, mano Tá maluco O que que tá acontecendo, mano? Pô, sabe o que que eu baixei, chat? Vou contar pra vocês, mano Quando vai me ensinar a jogar Lighthouse Preciso de um guia lá Não joguei o mapa Mentira Não é possível Você é o cara mais proper que eu conheço E não jogou Lighthouse Não é possível Você é o maior... Mais tarcoveiro da história Empurrar mesmo, tiozão Empurrar mesmo, tiozão Esse cara é o maior docado, velho Não conheço nada lá Mentira Mentira Que você nunca jogou lá Esse cab vai me matar, eu acho Você nunca jogou lá? Caraca, mano Essa... Por essa eu não esperava, viu, pão? Viu? Churupa Ih, eu fiquei sabendo que você tá em outra plataforma agora, ô Cross Como é que tá lá a outra plataforma? Tá da hora? Peguei um Kelk Vocês conhecem o Kelk, chat? Cara, peguei nada de bom E aí, mano? Tranquilo? Tudo a paz, tá? Não quero perder karma, não Mano, é bot ou é player isso aí, cara? Muito estranho Cara, tá parecendo bot É player, é player Não é player não, é bot mesmo Caraca, achei que era player, mano Parecia tanto que outra plataforma Tô na atualidade com essa conta Caraca Quem é... Quem é que... Que foi pra outra plataforma Que tinha, sei lá, na trevo Se você matar outro escrave player Que estiver matando os bots Perde karma? Não Não perde Não perde O que é esse karma? Pra que serve? Jogar de escrave no Tarkov Você não pode sair matando todo mundo, né? É... É... Você não pode matar os bots, tá ligado? Porque... Se não, você perde karma O karma no Tarkov Deixa os itens mais baratos Ou mais caros E... Pelo menos no fence, né? Você fica com uma reputação ruim e tal Foi ou não Sou escravo da Twitch Mesmo ela me sacaneando Caraca Não pode Chat Saideira da Lighthouse É... Saideira total, galera Depois a gente vai jogar outros games, tá bom? Eu sei que você... A maioria curte Tarkov, galera Mas... Se vocês quiserem, mano É... Acompanhar os outros games Fiquem à vontade, viu? Eu sempre tô tentando jogar umas coisinhas diferentes aí Pra dar um... Um entretenimento diferenciado, né? Tem que avisar isso pros caras Que caram na minha partida de Skev Cara... Você fica com um karma muito negativo Você já nasce tomando bala dos Skev já, mano Você viu que o cara tá atirando nos Skev E você já dá pra saber, mais ou menos Quem que é os Meliante Agora, sério Eu não consigo dar sub Nem pelo Paypal Nem pelo cartão Cara, faz o seguinte Pelo Paypal é o seguinte É... Você vai ter que... Ir lá em DarSub Aí na hora que aparecer Selecionar opções de pagamento Você coloca Selecionar outras opções Aí vai aparecer lá Paypal ou cartão Aí você coloca Outras opções De novo Tipo, mais opções Aí vai aparecer Paypal Até a última vez que aparecer outras opções Aí vai aparecer Paypal Aí você sim seleciona Paypal Ele vai pedir pra você fazer login No site do Paypal E aí vai funcionar o Paypal Se você tentar pelo Paypal Direto Pelo automático lá Ele buga mesmo Não paga Não paga O Paypal não autoriza Porque ele tenta pagar pelo site da Twitch E não pelo site do... Da própria... Do próprio Paypal Qual o objetivo do jogo Tarkovit? Seu nome aqui E aí Guido? Tudo bem? E aí Guido? Tudo bem? Cara, o objetivo Tem umas missões pra fazer Né? Tem umas missões que o Tarkovit dá pra fazer O objetivo é esse, né? Ir lá e fazer as missões que o Tarkovit pede E ao mesmo tempo Lutear e ter arma... Aí você... Enquanto isso você luteia Tem armas melhores Né? Deixa eu salvar um negócio aqui, Shanti E as apostas? Verdade, né? Esqueci Deixa eu iniciar uma aposta aqui, Shanti Fiz isso Não tá indo Mais tarde eu tento Ou amanhã eu tento de novo Onde é que eu tô? Gente Ah, tá Nossa, e pertinho lá Nossa, e pertinho aqui Entrei de... Quase de noite De manhãzinha Pra ficar vivo até o servidor fechar Eu fico, eu fico Pode deixar Fico sim Pode deixar, pode deixar Tá tudo sem controle Tchau, Zé Cris Oh, daqui a pouco Bora um stream racer Bora Um stream racer Tentei, tá dando erro Estranho Que é o cross Tem saldo no cartão Tô zoando Tô zoando Pra esquerda Cara, acho que eu não vou matar Os Raiders dessa vez Os da frente Vou matar só os de trás Chate Vou matar só os de trás Aí desumildou Ai, mano Eu não podia perder Essa oportunidade Essa mira aqui É muito gostosa, mano Esqueve, esquevinho, esquevinho Eles gostam de salada, Chate? Salada de pepino? Sim Bom, né Cassino Subgift Tamo junto Que isso Cross ganhou o sub Olha lá Eu uso na minha dieta Você faz dieta? Tive que matar a Chate Tava muito fácil Tava easy kill Nada a declarar sobre dieta Tá difícil aí, Rick Tá difícil as dietas aí Eu sou bodybuilder Há 28 anos Caraca, sério? Meu am... Será que ele tá me... Por que que o nome do cara é Gun Porn, mano? É, por que que... Chat Eu vou ter que reportar Como é que reporta? Eu morri pra bota Mano, o nome do bote Não Não Os caras não fizeram isso Chegou mais um gerego, Tango Ai É, já era aquele loot ali, mano O mau investimento Nem sei por que que eu fui matar o cara, mano O cara apostou 22 mil na sua vitória Chat, infelizmente o Fal não viveu O Fal vai viver? Não O Fal não vai viver Explica aí o que é isso aí, Fal Complicado Pri Talita Obrigado, Pri Talita Valeu pelos dois meses apoiando, mano Tafa Obrigado pelo sub de presente, viu? Valeu demais Obrigado de coração mesmo, viu? Chat Você acha que as partidas estão cheias? Cara, eu acho que Tarkov Quem busca PVP no Tarkov Unicamente PVP Vai achar o Tarkov parado Quem tá querendo fazer missão Não vai achar tão parado assim Porque o objetivo não é só matar a player, né? Tem várias coisas pra fazer no mapa Tarkov